Ok pessoal, voltei aqui com mais um vídeo de GTA San Andreas, e esse vídeo aqui vai ser vídeo bônus, ok? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bônus, ensinando como conquistar a Denise, mais ou menos, certo? Quem sabe no vídeo passado, foi o vídeo que a gente começou na marca Denise, a gente salvou ela de uma casa que estava pegando fogo e tal. Então é o seguinte, eu vou ficar saindo com a Denise e até fazer 100% com ela, tá? Vou mostrar um negócio aqui pra você, eu vou fazer 100% com ela. Aqui é a casa dela, o coração do mapa, vou sair com ela pra fazer 100% com ela. Vindo aqui em estatísticas, realizações, vai ter ali o progresso com a Denise, para, 20%, tá? Cada vez que a gente sair com a Denise, o primeiro tá, pra quem não tá vendo. Cada vez que a gente sair com a Denise, a gente vai ganhar 10% de progresso com ela. É, então eu vou, claro, eu vou sair mais umas 8 vezes com ela e eu faço 100%, certo? Eu vou mostrar só o meu, só a primeira, é, a primeira, o primeiro encontro eu vou mostrar só, tá? E aí depois eu só vou mostrar quando aconteceu uma coisa diferente, beleza? Eu vou explicar direito pra vocês. Lembrando, a Denise não é a nossa única namorada, tá? Tem mais namoradas aí pelo jogo, a Denise não é a única. Contando com a Denise, são 6, tá? Contando com a Denise. Então, só que mais pra frente virão mais vídeo bônus e blá 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 blá. Enfim, a Denise tem uma certa hora pra ela aparecer na casa dela, tá? Ela não tá na casa dela, você não pode sair com ela a hora que você quiser. Ela tá, a Denise tá mais ou menos assim, ó, pra meia noite, assim, mais ou menos, ela tá na casa dela. Então você vem, salvo, ó. Salvo não, olha, só vá aqui no 6. Só vá aqui no 6. O foda é que a câmera buga quando eu salvo, enfim, ó. A Denise tá pra meia noite na casa dela, assim, 11 horas, meia noite, ela tá na casa dela, certo? Então é só, é a hora mais certa, assim, pra você ir lá sair com ela. Lembrando, vá sempre com um carro ou com uma moto, tá? Pode ir a pé também, né, não tem problema, mas... Dependendo do que ela quiser fazer, você talvez possa ter problemas, enfim. Enfim, vamos lá. Ela deve estar na casa dela já a essa hora. Ok. Ah, tá na casa dela já. Ó o fusquinha dela aí, muito louco. Enfim, encosta aqui, ó. Aí ela vai sair. E normalmente, ela vai pedir pra você que ela quer jantar em algum lugar. E aí você vindo no mapa, você vai ver que apareceu aqui, ó. Os bares, apareceu os bares. As lanchonetes. Eu acho que só, véi. Aqui o restaurante também apareceu. Só isso que apareceu de novo. E, tipo, ela gosta de vir aqui no Cluckton Belt, ela gosta de vir no bar também. E, se eu não me engano, ela gosta de vir na pizzaria, tá? Eu não sei, mas ela, Denise, ela gosta de ir em quase todos os lugares, tá? Se você levar ela no lugar que ela não gosta, você vai perder progresso com ela. Ela vai ficar... Ela não vai ficar puta com você, mas ela vai perder progresso. Então, eu recomendo que você sempre leva ela ou no Cluckton Belt aqui, ou no bar, tá? Tanto faz. Qualquer um dos lugares. O problema é que a câmera bugou de novo. Aí. Eu sempre levo ela no Cluckton Belt. Dificilmente eu levo ela lá no bar, então eu só levei no vídeo passado pra mostrar mesmo que eu tava perto. Aí, beleza. Eu leve ela no lugar que ela gosta. E entra no lugar. Vai! Aí vai tocar essa musiquinha bem marota aqui, tá? Quando tocar essa musiquinha, quer dizer que o encontro tá dando certo. Se tocar uma musiquinha mais hardcore, assim, e ela tiver meio... Como tu pode ver? O CJ meio que não tá ligando pra ela, tá? E tiver tocando uma musiquinha mais hardcore, uma música mais hardcorezona. Aí, pode ter certeza que deu merda, ok? Você levou ela no lugar que ela não gosta. Beleza, terminou de levar ela pra passear? Sai! Só levar ela de volta pra casa dela. Igual ela pediu ali, quem leu a legenda. Aí tá escrito, ó. Sim, ó. Deixa junto ao encontro, mas em breve ela não poderá mais resistir, né? Resistir o que eles falam é ceder, né? Ai, caralho. Filho das puta. Então, pessoal. O básico mesmo é isso pra sair com a Denise, tá? Então, é o seguinte. Eu vou ficar saindo com a Denise aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Mais uma vez. Nossa, uma já bugou de novo. Como vocês podem ver, ó. Opa! Sai! Sai! Como é que eu paro pra parar? Para! Ok. Não sei se vocês viram lá, mas não aumentou 10. Aumentou só 5, só. Mas, enfim. Vai aumentar 10, tá? Não sei se é agora, mas tem quase certeza que aumenta 10. Então, é isso. Eu vou ficar saindo com a Denise aqui, beleza? Até... Até aprecer uma coisa diferente. Então, quando eu aprecer uma coisa diferente... Eu vou voltar, lembrando. É... É só você ficar... Deixa eu colocar meu carro na garagem, né? É só você ficar dormindo ali na sua casa até dar meia-noite, assim, 11 horas, beleza? Aí você sai com ela de boa. Vou guardar aqui meu carro. Então é isso. Quando eu acontecer uma coisa diferente, tá? E com certeza vai acontecer. Eu volto. Ok, pessoal. Quando você fizer uma sorte de apostagem com ela, ela vai perguntar se você quer entrar para tomar um café, ok? Mas você aperta o Y, tá? Que é o 5. E aí você vai tomar um café com ela. Ok, a gente tomou um café com ela, pessoal. E é o seguinte. Vindo aqui as estatísticas, ó. Como você pode... Não! Para! Puta que pariu. Ok, como você pode ver, ó. Progresso com a Denise 40%. Então é o seguinte, ó. Enquanto você não toma um café com ela, você ganha 5%. Ok? 5% de progresso. É conforme você vai poder... Conforme você vai tomando café com ela, você vai... Agora a gente começa a ganhar 10%, tá? Então, tipo, eu recomendo que você sempre entre para tomar um café. Beleza? Porque assim você ganha sempre 10% em cada vez que você sai com ela. Então agora é só eu sair mais 6 vezes e já era. Deixa eu sair aqui agora. E tipo, provavelmente... Na próxima vez que eu sair com ela, eu vou fazer 50%. E se eu não me engano, fazendo 50%, ela... Ela dá as chaves do carro dela para a gente. Eu não tenho muita certeza, mas acho que é isso. Eu vou esperar aqui. Vou ficar salvando aqui até dar a hora certa. Vamos ver. Vamos ver se ela dá as chaves do carro dela para a gente. Ok, mais uma vez. 20 horas. Ainda preciso salvar mais. Ela está na casa dela na meia-noite, tá? Só para avisar. Então, tipo, o encontro acaba mais ou menos umas 3 horas. Então, como você pode ver, é 2 horas e meia. Eu preciso chegar lá bem rápido. Antes que eu perca a minha chance. Vamos lá. Bolsa na frente. Ah! Vamos só conferir para ver se eu ganho a chave do carro dela agora. Se eu não me engano, é com 50% que ganha a chave do carro dela. Não tenho muita certeza. Vamos ver. Ah lá, ó. Aproveitando aqui, embala logo. Como você pode ver, ó. Leve seu garoto para um clube. Impressione-a com sua dança. Se você não souber onde que é o clube, é só checar no mapa, tá? Vai ter tipo um disquinho no mapa. Porra, deixa eu tirar essa música aqui, ó. Tá tipo um disco no mapa, tá? E aí você vai até lá. Ela quer ir no mapa. No clube. Então é sempre importante você ler o enunciado ali, a esquerda, o lado esquerdo superior. Vamos ali, como você pode ver, tem um disco no mapa. E vamos lá dançar. Opa, meliante. Ela atira nos caras, tá? Ela é ruim mesmo. E mais uma coisa, não deixa ela morrer, ok? Às vezes os balas vão começar a meter bala nela. Então você fica esperto para ela não morrer. Eu sempre queria ser especial, DJ. Entra no clube. Vamos lá dançar com ela, só vim aqui no meio. E beleza. Se der de risatorais, tá? Eu vou cortar a música e vou... Colocar outra música por cima, beleza? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não é tão legal, você aperta o botão de acelerar e o botão de brecar junto, que no caso aqui no PC, é o W e o S. Você aperta o W e o S e depois você segura pro lado aqui na flechinha, aqui no direcional do teclado mesmo. E fica rodando com o carro assim, isso que enche a diversão dela. No Playstation 2, se eu não me engano, é o quadrado e o X junto, e aí você aperta pro lado, o carro fica rodando assim. Isso aqui é uma técnica que você aprende na escola de pilotagem de carro, mais pra frente no jogo. Mas enfim, eu tô ensinando ela pra vocês aqui agora. Isso aqui é um jeito mais prático pra poder fazer ela se divertir bastante, pra você poder ver que ela tá quase enchendo a barra. Mais prático, só que porém não é tão legal assim depois que você faz bastante vezes. Mas enfim, tá quase acabando ali. Lembrando também, falando de novo, a gente tem várias namoradas. Cada namorada gosta de se divertir de um jeito, tá? Então, não adianta você usar as mesmas táticas para trazer as namoradas que não vai funcionar. Cada uma gosta de ir num lugar diferente, cada um se diverte de um jeito diferente. Mas pra ir no clube, todas vão, tá? Todas vão pedir pra você levar você, pra... Que você leve elas no clube. Mas enfim, tá quase acabando a diversão ali, tá? Como se você puder ver bem eficiente mesmo esse jeito. Não estoura o pneu igual no GTA IV, né? Que pena. Mas enfim, tá cheio praticamente, já... Ah, encheu. Encheu, leva ela pra casa. E já ela, já ela. Vamos tomar um café aqui, né? Já que eu insiste em fazer um café pra nós. Por que não aceitar, né? Por que não? Ok, tá lá. Tudo tremendo de novo, né? O cara que tá segurando a câmera tá com o mal de Parkinson aí, né? De Parkinson. Muito louco. Oh, CJ, eu te amo. Oh, CJ, eu te amo. Enfim, como vocês podem ver ali, ó. Tá quase acabando já. Deve ter uns 80% com ela. Vamos ver. 81%, ó. Então, mas... Duas vezes eu já faço 100%, tá? Agora eu só vou voltar quando eu fazer 100%, porque eu já fiz tudo o que dava pra fazer, tá? Tudo que eu mostrei até agora é o máximo que pode acontecer em um encontro com a Denise, certo? Só com a Denise. Com as outras namoradas já é outro esquema, porque acontecem coisas diferentes. Enfim, então quando eu fizer 100%, eu volto, tá? Porque provavelmente agora eu não vai ter mais nada pra mostrar. A não ser quando eu fizer 100%. Então é isso. Eu vou cortar de novo, né? Ok, pessoal. Voltei aqui, né? E esse aqui provavelmente vai ser o meu encontro em que eu conseguiria estar 100% de progresso com a Denise. Então vamos ver, né? Se eu realmente vou conseguir 100% com ela. Deixa eu só ver o que ela vai querer fazer aqui. Nossa, mano. Eu tava com medo de ser isso. Ok, pessoal. Eu vou lá no clube, tá? E aí quando eu acabar lá eu volto, tá? E aí eu vou ver se esse aqui realmente... É a última vez que eu vou sair com ela, tá? Depois que você faz 100% com a Denise, claro que você pode continuar saindo com ela. Mas eu não vou sair mais com ela depois que eu fizer 100%, ok? Mas enfim. É isso aí. Vou cortar. Ok, pessoal. Acabei aqui. Tomara que não seja ninguém dando tiro aqui do lado de fora. Porque senão a Denise vai... Vamos, Denise. Entra! Entra, caralho! Rápido, 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 rápido! Esse cara fica atirando na Denise, mano. Dá uma raiva. Teve uma vez aqui que eu saí do clube, mano. Eu já tive que... Esse cara conseguiu meter vala nela. Eu já tive que pegar minha shot aqui de cano serrada, mano. Sentar o dedo de todo mundo. Que bom que eu tava louco, né? Mas enfim, vamos lá. Mas enfim, vamos lá. Tomar que esteja o último encontro, que eu não aguento mais. Faz uns 40 minutos que eu tô aqui já. Não aguento mais. Vamos lá, hein. Isso é sorte. Tomar um café com ela aqui primeiro, né? E se você não tomar um café com ela, você só vai ganhar 5% de progresso em vez de 10. Então, velho, um cafezinho só não vai matar ninguém. Bom, na verdade vai, né? Matar milhões de vidas, mas... Ah! Quem se importa? Ok, 100% com a Denise. Quando a gente faz 100% com ela, ó. Sua namorada comprou um presente pra você. Vá na casa e dê uma olhada no seu armário, né? Então, toda vez que você fizer 100% de progresso com a sua namorada, tá? Qualquer uma. Opa! Porra! Ela vai te dar um presente, tá? Uma roupa ela vai te dar. Sempre vamos dar uma roupa. E aí, dependendo da sua namorada, ela vai te dar um presente diferente, claro, né? Óbvio. Dependendo do estilo da sua namorada e tal, ela vai te dar um presente. Uma roupa diferente, vai dar uma roupa especial. Então, vamos lá dar uma olhada pra vocês verem. No caso da Denise, como ela é meio pagodeira, assim, né? Meio pagodeira, meio funkeira. Tipo, só vem aqui no armário, tá? Vai ter ali roupas especiais. Ela vai te dar... Espera aí, espaço. Opa, volta. Especial. Ela vai te dar um terno de cafetão, ó. Um terno azul de cafetão, ok? Então, esse é o processo da Denise, tá? Como ela é meio pagodeira, assim, meio rock and roll, meio... Meio hip-hop, assim, né? Ela te dá uma roupa de cafetão. Que não vai servir pra porra nenhuma, tá? É só uma roupa normal. Então, tá aí. Depois de você ficar uns 40 minutos, uma hora, saindo com a Denise, ela te dá uma roupa de cafetão, como se fosse 100%. E é isso, pessoal. As outras namoradas vão dar outras roupas, tá? E... E é isso. Esse é o fim do bônus, ok? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse... Pequeno tutorial, tá? De como fazer 100% com a Denise, tá? Dei dicas aí e tals. Então é isso. Próximo vídeo, então, a gente vai continuar aqui com a programação normal, tá? É... Lembrando, a gente vai lá na missão... Missão do quem que a gente vai? Tem missão do que pra fazer? Eu tenho missão do... Ah, tem missão aqui do Tempene ainda, ó. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer missões do Tempene. Se eu não me engano, é a última do Tempene. Aí, depois, a gente já vai aqui pro... Pra do Switch. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Comente aí. Avalie, tá? Clique em gostei. Se vocês gostaram desse vídeo, tá? E é isso. Próximo vídeo, então, a gente se encontra. Fui. E até o próximo vídeo. Fui.